oi meus amores, eu já tô aqui meu ovo, fala é ovo oi a gente vai ficar de você, né ovo esse brinquedo a Lulu comprou no shopping, é muito engraçado, que ele é bem mole e esse é que parece um ovo tem uns que parece tomate, né Lu? é pai, vamos comprar outro? não compensa, Lu por quê? não tem mais dinheiro? não tem mais dinheiro 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 eu acho que era essa de valemão é oi O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.